Fala galera do Pipoca Musical, beleza? Aqui é o Bruno e, bom, acho que eu não apareço desde a outra Fast Comics, né? Já tá chegando mais uma, então eu devo estar mais ou menos aí um ano sem aparecer no canal, mas voltei por um ótimo motivo. E o bom motivo que eu falei está aqui em minhas mãos, se trata do quadrinho Persepolis. Bom, Persepolis é um quadrinho super conhecido, super bem conceituado, crítica e público, mas eu vou partir do princípio que sempre tem alguém que não conhece. A história é uma autobiografia da autora Marjan Satrapi. E assim, o quadrinho é um banho de história, todo o background aqui da vida da Marjan se passa, essas revoluções iranianas, as guerras, o regime, os extremismos. O foco ainda é a vida da autora, então você vê as nuances e as coisas que ela passou como qualquer outra pessoa passaria. A puberdade, a entrada na faculdade, as incertezas, os relacionamentos. Mas com esse background riquíssimo, e aqui você aprende muito do que aconteceu no Irã. Assim, acaba sendo uma aula de história, além de tudo. Bom, apesar desse background histórico riquíssimo, eu não vou me meter a falar sobre essa parte, porque eu não me sinto realmente apto para isso. Eu vou mais focar mesmo aqui no vídeo para falar sobre a autora e sobre a vida dela e como o quadrinho tem a sensibilidade de, mesmo com esse background histórico, explorar as nuances do cotidiano e da vida de uma criança, de uma adolescente e de uma pessoa se tornando adulta. Mas não se preocupe, você não vai ficar perdido quanto ao contexto histórico, porque tem uma introdução no começo do quadrinho que explica muito bem o básico que você precisa entender da história até o nascimento da Marjane. Agora vamos direto para o que interessa. Marjane Satrapi começa aqui em Persepolis com 10 anos de idade. Imagine você com 10 anos e assim, de repente, tudo que você conhece de mundo muda. Assim, de uma hora para outra, porque você como criança não está conectada com esse contexto político que está acontecendo essas revoluções. Para você, você está vivendo sua vidinha ali, tranquila, e de repente você é obrigado a usar véu, você passa agora para uma sala só com meninas, você não pode falar isso, você não pode ver aquilo, você não pode vestir aquilo outro. E assim, tudo uma surpresa. Então a gente vai descobrindo esse regime junto com a Marjane. Os nossos olhos são os olhos dela. Assim, a mesma surpresa que a gente tem, assim, estranheza, ela também passa. Aí tem um porém. A Marjane, ela nasceu e cresceu numa família com certos privilégios. E é uma família que discutia, política, estudada, com uma certa classe. Então ela conseguiu entrar nesse contexto muito mais facilmente, talvez, do que alguns amigos dela ao longo do tempo. Então ela já começava, desde pequena, a se questionar, a questionar certos valores, a se perguntar sobre as coisas que estavam acontecendo, tanto para os pais como para os professores. Ela era uma criança que incomodava. Então, basicamente, é essa a nossa personagem e é com ela que a gente vai acompanhar todo esse contexto maluco. E assim, eu não vou entrar muito, assim, né, ficar contando coisas da história, porque senão vai perder toda a graça para vocês. Então, eu vou falar mais ou menos, assim, de coisas que são discutidas aqui dentro, sabe? De forma, assim, sempre muito inteligente. Ela consegue ir desde do contexto político, que é super forte, como eu já disse, mas ela discute relacionamento, ela discute puberdade, ela fica muito louca, assim, quando ela entra na puberdade, várias incertezas. Ela é um ser humano, como qualquer outro, como qualquer um de nós que estamos vendo esse vídeo agora. É, assim, a mesma coisa, não muda nada. O contexto de guerra e o contexto de extremismo muda a parte social, o convívio, mas ela, a essência, assim, a pessoa, como pessoa, é a mesma coisa em todo lugar do mundo. É muito incrível você ver que, assim, as mesmas inseguranças que um jovem americano passa, porque a gente já está cansado de conhecer o contexto americano por meio de filmes e livros, e a gente passa e uma pessoa lá no Irã passa também, saca? E uma coisa, assim, que eu acho louco de ver aqui no quadrinho é como é conviver com o extremismo, sabe? Assim, como é louco algo que você julga comum, tipo, beber uma Coca-Cola, por exemplo, né? Ou aqui, na padoca, beber uma Coca, coisa mais normal do mundo. Tipo, não, pra eles não, sabe? É o Coca-Cola, o símbolo do capitalismo, os americanos sujos e não sei o quê. É muito absurdo pra gente. Quer dizer, foi absurdo pra eles também, no momento de transição. Hoje, talvez, eles estejam acostumados, não sei, mas o momento de transição é muito forte, é muito pesado, saca? Você não poder mais vestir uma roupa que você quer, você não poder mais consumir o produto que você quer. Você ter que ir numa espécie de mercado negro pra comprar um disco do Pink Floyd. É disso que a gente fala aqui. E eu acho que, assim, o maior mérito disso aqui, assim como das boas biografias, é trazer uma história pra perto da gente, né? Então, assim, uma coisa, um contexto que a gente vê, assim, tão superficialmente em telejornais e a gente vê tudo tão distante, por mais que a gente queira se comover, acaba sendo um pouco superficial da nossa parte, de entender o que eles estão passando lá. Quando você traz um personagem, uma pessoa de verdade, onde você vê todas as nuances, sabe? De um ser que está vivendo aquilo, é outra pegada, cara. É muito diferente. Você se torna íntimo daquele contexto, sabe? E eu acho que é muito importante, em dias como hoje, a gente se prestar a ter essa empatia. E ler histórias e conhecer as histórias de pessoas que estão em outros lugares, em outros contextos, porque isso abre muito a nossa cabeça. E, assim, a Marjane, ela escreve muito, muito, muito bem. O quadrinho, assim, em termos de arte gráfica, ele é bem legal, mas, assim, não acho, assim, incrível, nem impressionante. Os enquadramentos são todos, assim, muito clássicos, sabe? Quadradinhos, quadradinhos maiores, não tem nenhuma exploração, assim, em termos de arte que torne o quadrinho vistoso, assim, diferente. Mas a narrativa, assim, ela usa o básico, mas ela usa de forma perfeita, entendeu? Ela conta a história que ela tem que contar, da forma que ela tem que contar. Ela te passa tudo que ela quer, da forma mais básica possível e não tem como reclamar disso, sabe? Ah, é tudo quadradinho, bonitinho, o desenho é super simplista. Cara, é assim que essa história deveria ser contada, pode ter certeza. E se eu ainda não te convencer a ler essa história, você saiba que ela é uma história super bem aceita pela crítica, pelo público. Tem a animação também, baseada no quadrinho, que é muito bem feita, foi indicada ao Oscar. O quadrinho foi indicado a inúmeros prêmios, ganhou alguns, ganhou a Feira de Frankfurt, por exemplo, que é super bem conceituada. Então vale super a pena você conferir isso daqui e ver se eu tô falando a verdade. Sabe aquele lance do contexto político que eu falei? Pra você ver que a coisa era séria mesmo, o governo iraniano mandou uma carta pra França, tentando impedir que isso aqui acontecesse. Então assim, cara, isso daqui é ouro, isso daqui é o tipo de obra que é perseguida em certas guerras, sabe? Que é queimada em pilhas. Nos dias de hoje, com coisas que estão acontecendo até mesmo no nosso governo, e assim, a gente às vezes não entende nada, você vê uma história extrema como essa daqui, e coisas assim, possibilidades assustadoras pra você pensar duas vezes em qual é seu papel na sociedade, sabe? Se você realmente tá fazendo alguma coisa pra que a coisa caminhe para o lugar certo. A coisa pode ficar muito mais feia do que parece. Se você pensa que a gente tá na merda, puta cara, leia, por favor. Porque isso daqui, além de tudo, é importante, sabe? Entra num how muito seleto, assim, como o Maus, assim, que talvez eu venha a falar dele aqui ainda, de histórias que não são só boas histórias, que não são só boas obras, mas sim importantes para a sua construção, assim, sabe? Pra você ser uma pessoa melhor, digamos assim, construindo caráter com a leitura. Uma experiência de vida passada em forma de leitura. Então vale super a pena adquirir esse livro. Você vai encontrar pela Companhia das Letras, né? O Quadrinhos na Companhia, né? A linha de quadrinhos da Companhia das Letras. Esse álbum lindo aqui, ó, capa laranja, é o Persepolis completo, porque o original são quatro edições. A Companhia deve ter publicado as quatro edições também, mas acho mais fácil vocês encontrarem esse aqui, encadernado com o Persepolis completo, num preço que, sinceramente, vale super a pena. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, se vocês tiverem dicas de temas, vocês podem deixar aí nos comentários. Dicas também pra eu melhorar aqui a minha interação com vocês nos vídeos, pra que eu venha publicar mais vídeos e não fique novamente um ano sem gravar, podem deixar aí no comentário também, sugestão de temas e o que for. Bom, aqui vai estar o link também dos outros trabalhos que eu faço aqui com pipoca, minhas resenhas lá no site e tudo mais, tá tudo aí, redes sociais. Então a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que não seja daqui a um ano. Então, aquele abraço!